Coisas ricas, Wanderlove, aonde nós estamos? Aqui no Calçadão da 15, onde desemboca praticamente o sul do mundo. E vamos falar sobre o que? Superdição, olho gordo e inveja. Nós vamos agora desbravar o Calçadão da 15 para saber se realmente o brasileiro tem essa fama de ser supersticioso. Então bora lá, ver o que o povo fala e se realmente acreditam ou não. Vamos girar e vai lá. Você acredita em inveja? Eu acredito. Acredito, sim. Eu acho que o pessoal tem inveja. Você acha que as pessoas têm inveja de você, Eda? De mim em específico não tem. Olha lá, vira lá, mostra a família lá. Diz que sim, agora se elas falaram que sim, olha lá. Sim, sim. O que você acha que é bom para inveja? Você fala assim, isso aqui não tem como escapar, é certeiro. A espada de São Jorge. Ah, atrás da porta. Tem gente, tem velho que gosta de comprar carro, os velhos adoram colocar, por exemplo, a fitinha. Olha, já tá, viu como você sabe? Pimenta. Pimenta, ó, tem pimenta, olho grego. Faz ali uma baciazinha assim, ó, com água gelada, sal grosso e ó, toma um banho. E pronto, né? E pronto. Eu acredito em tudo isso daí, só que eu não acredito que vai pegar em mim. Então quanto mais você acredita, mais vai ficar forte. Mas quando você se sente carregado, o que você faz? Toma um banhozinho de sal grosso. Olha só, mas tão bonita assim, alguém deve ter inveja, né? Para, não se mexe, que se correr é pior. Mulher bonita traz ciúmes em outra mulher. O que você faz para fechar o corpo? Ó, tô com o olho grego, a pimenta aqui, o que você faz? Ah, eu tenho um anel de Atlantis. Ah, como? Anel de Atlantis. Ah, anel de Atlantis. O que mais que você costuma fazer para não ter o olho gordo? Falar, ó, isso aqui vai rebater em mim, isso aqui é um recalco. Ah, eu uso também aqui o meu escapular, São Bento. São Bento. Mas assim, fora esses artefatos, banho de rosas, banho de alecrim, banho de... Você não usa banho para nada? Não. Nem de sal, nem de nada? Não, não. Eu já fui de fazer mais isso, hoje em dia não mais. Esses dias eles pegaram o meu namorado, sabia? Mas aí eu falei assim, ah, isso não é inveja, isso é gratidão que eu tenho, porque ele era uma desgraça. Aquele lá, quem? Que aquele lá? Meu gênero, querido. Tava dizendo que você já tá louco pra bater bola, né? Tem uma cara de sem vergonha, seu Deus? Meu Deus. Você não acha que tem... Meu Deus. Olha lá aí, amor. Ai, meu Deus. Vem cá, comadre. Espera aí, comadre, vem cá. Deixa eu falar com você. É seu filho? Não. É meu filho, mas ele é muito bom, não é sem vergonha. Ah, vem cá. Como que é seu nome? Malênia, né? Você põe a mão no fogo por ele? Põe a mão. Ai, quem que é a mulher dele? Vem cá, desgraça. Vem cá, deixa eu falar com você. Você acredita em Olho Gordo? Como que é seu nome? Maria Eduarda. Olha a pele dessa moça, né? Eu faço tantos procedimentos facial, eu fico igual ela. O que você faz pra começar o mês, pra finalizar o mês? Trabalho muito a minha experimentalidade, né? E também a minha autoconfiança, amor próprio e tudo mais. E a minha casa, eu nunca falto com as minhas profissões. E agora vemos ao especialista, ao pai Wesley, que vai falar um pouco mais pra nós de todo esse mundo misterioso que ele que consegue identificar. Vai, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. O povo brasileiro acredita muito em Olho Gordo. É verdade. Ah, o povo brasileiro é extremamente supersticioso, né? A inveja, ela... Ela é um mal do ser humano? Ela é um mal do ser humano. Como que a gente tem que se blindar no ambiente de trabalho? A gente se blinda da inveja nisso, primeira coisa, bico calado, né? Porque quando a gente fala demais, a gente tem que prestar conta. Então, o principal dos fatores que você consegue adquirir a inveja pra você, aquela gratuita mesmo, é falar demais. O segundo ponto é se cuidar espiritualmente. Ah, um bom banho de descarrego, um espatuar, algumas coisas assim. Isso vai ajudar muito a possibilidade da inveja, principalmente. E como que descobrir quando a pessoa tem inveja? A pessoa que tem inveja, ela demonstra aí alguma forma de atitude, no jeito de agir? A gente consegue descobrir? Ah, mas com certeza, primeira coisa, nossa, acabei de comprar o carro, nossa, sério, que carro bonito, ah, mas eu queria comprar um melhor, porque eu não gostei muito dessa cor, porque o povo é desse jeito. A pessoa sempre vai dar um palpite. Pra gente poder descobrir o invejoso, é sempre ver o palpite que a pessoa vai dar. É verdade. Agora a gente passa pra relacionamento, aí fica pior. Esse principalmente, né? Tem aquela amiga, aquela amiga que tá lá, junto com a outra, ah, seu marido, seu namorado é tão perfeito, tão maravilhoso. Virou as costas daquele encontro, daquele momento casual, daquele lazer que começa. É uma briga, uma confusão, um fala, o outro desentende. E aí ela entra na relação, quando vê, esfriou. Quando vê, os dois separou e a amiga tá lá. Literalmente invejosa. A amiga normalmente é encalhada. Pra você que tá em casa agora nos acompanhando, nós vamos adentrar ao mundo do pai Wesley. E pedindo pra você que tá em casa, é, respeitar, a gente tem que respeitar todo e qualquer tipo de religião. Aqui é onde nós fazemos as nossas oferendas, dentro da Umbanda, né? Trazemos aqui Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, Oxum, né? E Ansa são os orixás que representam as forças da natureza. Temos também aqui os nossos ancestrais, os pretos velhos, né? Nossas dias, nossas sessões acontecem aqui mesmo. O que que traz dinheiro, assim, pra nós, né? Porque o Rafael não abre a mão pra nós lá, que tá acompanhando a gente lá. O Lúcio de Diretores não abre a mão, né? Como que faz, assim, pra abrir a mão do chefe? Presta atenção, um copinho. Você vai colocar o nome da pessoa que você precisa do... Do dinheiro, do fogo. Cobre metade do copo com água com o nome da pessoa lá dentro. Depois, a outra metade com mel e em cima coloca um ovo aberto. E coloca num lugar alto. Coloca pra Santa Sara. Uma mandinguinha de cigano, pra você poder aqui, ó... Rafael Massa. Olha só, agora o pai Wesley vai nos dar uma dica de como você conseguir prosperar aí nesses cinco meses que faltam aí pra acabar o ano. E agora uma dica certeira. Primeiro, essa proteção aqui, ela pode ser colocada na casa, no apartamento, na empresa, no negócio, da pessoa, qualquer lugar, na porta de entrada. Primeiro ponto, tá? Aqui a gente tem sal grosso. Então, a gente coloca um pouquinho, uma caminha de sal grosso. É o carvão. Uma pedrinha de carvão. E somente quatro dentes de alho. A gente coloca aqui, ó, em cada cantinho. Que o alho é pra repelir qualquer tipo de maus pensamentos que possa chegar ali. Colocou, cobre com água. Renova de sete em sete dias. A casa vai estar tranquila. Isso aqui filtra. Pai, muito obrigado. Que o senhor tenha aí esse resto de ano próspero. E que o senhor mande força positiva lá pro pessoal do estúdio, lá pro Rafael, pra Bruna, pra Laurino. Pro nosso diretor Luz, tadinho, ele sofre. O nosso diretor, né? Tadinho, nós precisamos iluminar mais o caminho dele, ele sofre, né? Então, muito obrigado por nos receber aqui, por explicar um pouco mais do seu templo. E mostrar que o brasileiro é um povo eclético, que acredita em tudo e acreditando que é feliz. Muito obrigado. Obrigado eu, eu que agradeço.